A paz e a graça, xalão a todos. Eu quero deixar uma palavra que se encontra em Números capítulo 24, versículo de número 5, que diz assim, Qual admiráveis são a tua tenda, ó Yaakov, e formosas a tua morada, ó Israel, ó Israel. Se você ler a Bíblia, você com certeza vai conhecer um personagem chamado Balaão. Balaão foi um profeta que foi contratado, que foi chamado, pelo rei inimigo de Israel, o rei de Moab, o rei dos Moabitas, chamado Balaque. E ele chama ao profeta Balaão para amaldiçoar ao povo de Israel. E a partir do momento em que Balaão vai e chega, ali nas montanhas, nas colinas, para amaldiçoar o povo de Israel, ao invés de sair palavras de maldição da sua boca, saem palavras de bênção da sua boca. E com isso, o rei fica irado, todos ficam irados e perguntam, mas eu te mandei amaldiçoar. Eu te ofereci ouro, ele te oferecido ouro, eu te oferecido prata, ele te oferecido tudo para ele amaldiçoar o povo de Israel. Mas ao invés de ele amaldiçoar, ele abençoava. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele entrava em Balaão e ele começava a profetizar a verdade, profetizar aquilo que realmente Deus estava vendo e que Deus estava fazendo sobre o povo de Israel. O povo que ele tirou do Egito, o povo que ele arrastou do Egito para levar para a terra prometida. E é muito interessante que muitas das vezes nós temos medo de tantas coisas, nós passamos diante de situações que nós temos medo do que as pessoas podem nos fazer, do que as palavras das pessoas podem nos fazer. Mas lembre-se disso, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar a tua casa, a tua família, o teu lar, se a bênção de Deus verdadeiramente estar sobre a tua família, sobre a tua casa. Pode ser o maior profeta do mundo, pode ser o maior... Adivinha, seja lá quem for, ele não vai conseguir amaldiçoar a tua casa. Porque a tua casa, a tua tenda, que é a tua casa, ela será abençoada. Não só será, mas ela é abençoada no momento em que você se posiciona. No momento em que você segue os mandamentos, que você guarda os mandamentos de Deus, que você segue o caminho, que é Yeshua, que é Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a única vida que leva até o Pai Eterno. Então, irmãos, muitas das vezes nós passamos situações que se levantam profetas como o Balaão, para profetizar maldições sobre a vida do crente, sobre a vida do cristão, sobre a vida daquele que serve a Deus. Mas saiba, se a tua fé está firmada na rocha, que é Cristo, se o teu entendimento, se a tua família, se a tua casa está firmada no Senhor, saiba que nenhum profeta, ninguém, poderá amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu lar. E lembre-se, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Bendito seja a morada, bendito seja a tua casa, bendito seja aquele que confia no Senhor, porque esse sim, irmão, esse sim, não é amaldiçoado, mas sim abençoado. Então não importa quantos se levantarem para profetizar coisas mal contra a tua vida, o teu Deus, o teu Senhor, o teu único Deus, é que te abençoa, é que te guarda e que te livra do mal. Deus abençoe, em nome de Jesus.